Ela é muito linda! Estou dizendo por aí que eu não estou querendo pedir falar contigo. Eu já tenho isso como tofim, mas eu pedi tanto que eu bebo. Que saco? É longe a Bahia. Falei que é mentira. É mentira. Gente, você não sabe que chão tem a maninha que dizer que só é a rainha dos baixinhos, né? Eu sei que eu estou aqui na sua casa, entendeu? Mas você sabe que eu sou a rainha dos baixinhos, né? Não, né? Pra seguir, Maria Paula sabe de mim. Seguinte! 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 É porque você disse só fazer uma fundação. Eu não tenho fundação. Você não disse nada. Você diz que você é loira? E? E? Seguinte! Não chega a partir do dia que eu vou brigar contigo. Eu quero saber, o povo está dizendo aí que tem dez anos que eu vou falar contigo. O povo não. O povo não. Um, seis anos que eu quero. Eu estou dizendo aí que tem dez anos que eu vou falar contigo. Eu estou brigada contigo. Então, o Beto Soura vai pegar. Vamos lá! Vourei. O que é? É! O que é? É! 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 Obrigada! Estava atrás do Ilê, menina! Estava atrás do Ilê! Estava atrás do Ilê! Estava atrás da leguna, leguna, leguna! Agora tem aquela parte, primeira vez que eu vim aqui! Ah, é? Vamos lá! 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 É o seguinte! Ciba de Angola! A música chama Couché! E a aula agora é assim! Não, é? Couché! 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 É o Couché! 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 Beleza! Adoro! E a gente tem que ter para a gente! Você vai! Você vai! 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 Puxei, puxei Puxei Viva minha Amém. 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 Amém.